Que deserto quente? Quem é você? Eu sou o Saladino e vou te mostrar a arma que eu usarei para derrotar o seu exército. O petróleo. Eu sou o Saladino e vou te mostrar bsten rápidos e se tudo aplanando seu exército. E twelve mais fin すые essentialiços. E hoje a série miro no íntil, Shade J. Abertura Abertura Todos Aí Vencemos Usando o grande exército de carros Que Saladin tinha escondido Guardas de Tripolis Eu acho que esse aqui é o Mar Mediterrâneo KKKK Tô com relação ao No longo Em correto do europeu hostilité E fanaticismo Os cedidos становiuntamente mais resoluíte Mais sangra Abertura Azo como eslizante de uma amor para a batalha Agora, em resposta da cruzade Eles adaptam a princípio da jihad O resultado foi até devastador Os cerdistas O europeu presença na terra A terra Santa foi terminada, ou seja, todo mundo acreditou.